Pois é, hora de falar de esportes e tem bola rolando nesse momento pelo Campeonato Brasileiro, nada vida fácil para a equipe do Santos. 24 minutos do primeiro tempo, o Santos que está jogando na vila mais famosa do mundo, placar 0x0 contra a equipe do Fluminense, pelo menos até agora. Mas para falar um pouquinho mais sobre esse assunto e os outros temas também, eu chamo ele, o amigo Celso Kinder. Pois não, Kinder? Pois bem, Samuel Sintra, o Santos está em campo nesse momento contra o Fluminense na Vila Belmiro, em jogo adiado da 23ª rodada do Brasileirão. O Peixe ocupa a 17ª colocação no Campeonato e sairá do Z4 se vencer ou empatar com o Fluminense. A pressão está grande sobre o técnico Fábio Carelli, após apenas uma vitória em nove jogos. O último jogo, a equipe perdeu por 2x0 para o América Mineiro. No primeiro turno, o Fluminense venceu o Santos por 1x0 com um bom de nenê, que hoje está jogando pelo Vasco. Para tentar reverter e sair da crise desse rebaixamento, o Peixe anunciou hoje Edu da Sena como novo chefe do Departamento de Futebol. O exagueiro aceitou sair do Palmeiras para ter um cargo de maior importância no Peixe. Lá, ele era assessor técnico e agora no Peixe será o diretor executivo de futebol, responsável pelas principais decisões. Edu da Sena foi atleta do Santos entre 2009 e 2015, quando rescindiu o contrato a pedido do ex-presidente Modesto Roma e foi para o Corinthians. Ele disputou no time 230 partidas com 17 gols e foi campeão seis vezes, patrulhando três paulistas, uma Copa do Brasil, a Taça Libertadores da América em 2011 e a Recopa Sul-Americana no ano de 2012. Presidente, obrigado pela confiança que adquiriu em mim. Pode ter certeza que vai ter um cara aqui totalmente integrado ao Santos Futebol Clube, para que o Santos consiga os seus objetivos, que é estar sempre sendo protagonista do futebol brasileiro, sempre buscando títulos. E é isso que eu vim fazer aqui. É com sangue nos olhos, é com muita vontade de trabalhar e junto com o nosso torcedor, junto com os nossos jogadores e diretoria, o Santos vai chegar nos seus objetivos. E eu não tenho dúvida, eu tenho certeza disso. Então, obrigado mais uma vez pela confiança que depositou em mim. E quando eu recebi essa convocação, vou ser bem sincero que de primeiro momento eu achei, fiquei um pouco, não esperava, mas passando-se alguns momentos me veio na cabeça toda aquela história que eu tive aqui no Santos, né? Quando eu cheguei aqui em 2009. E a minha vida sempre foi feita e pautada em desafio. E esse vai ser mais um desafio que com certeza eu vou superar, eu vou estar aqui, como eu falei, de culpa e alma e fazer sempre o meu melhor, como eu sempre fiz, vestindo as camisas dos clubes onde eu joguei. Então é isso que pode esperar do Edu Dracena, com muita transparência, com muita honestidade, para que o Santos volte a ser aquele protagonista, volte a ser aquele time que jogar aqui na Vila Belmiro, todo mundo temia e é isso que juntamente com o presidente, com a diretoria e principalmente com o nosso torcedor, a gente vai fazer novamente a Vila Belmiro um alçapão.